Não, 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 não. Vamos experimentar, a Criança Santos vai experimentar. Bom, eu não quero esse, eu não quero esse, porque tudinho aqui é doce. Agora eu vou comer, eu vou testar comer esse aqui. Ah, minha cara. Eu não gostei de nenhum. As pessoas falaram pra mim que eu vi na internet. Pra você não engordar, coma isso. Eu prefiro ser uma baleia. Eu prefiro um arroz, um feijão, um bifão. E você, pão, prefiro que eu... E ficar bem gordona, arrasar. Porque esse negócio aqui é muito ruim. Eu comi costela. Uma costela bem assada. Eu tô precisando, gente, de comer uma comida alabarana, né? Mas... Ih, eu tenho que comer com pauzinho, pão. Não tô conseguindo. O que é isso aqui? Eu tô comi com pauzinho. Eu tô achando. Eu vou comer pau. É chinesa, chinesa. É da China? Não, mãe. É da... É da China. Deve ter barata. Deixa eu ver aqui. Tá maluca? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar o pauzinho pra ver se eu consigo comer com pauzinho. Mas suja esses pauzinhos. Eu vou sujar esses pauzinhos? Bom, gente, aqui tá os pauzinhos. Vê os pauzinhos. Não vai comer com pauzinho. Agora vamos ver se eu consigo comer com os pauzinhos. Não, mãe. Pera aí. Só tem que gravar. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Grava aí. Mãe, come com os pauzinhos. Eu como com os pauzinhos, gente. Olha lá. Agora... Tá que xiga, mãe. Tá porra. Bem, a minha gente, eu vou lá apresentar. Essa minha comida é de amarga. Ai, Claudinho, como é que você perde uma parada dessa me dizendo que é comida alabarana? Olha, agora eu vou pegar. Eu vou pegar com esses pauzinhos. Eu peguei uma cobra. Me xiga. Quer saber? Eu vou colocar no... Eu vou colocar no... Pera aí, mãe. Como é que não? Eu vou colocar no ao vivo pra todo mundo. Meu Deus, as outras. Eu vou colocar no ao vivo aqui. Me mame. Pera aí, deixa eu salvar os bagaceiros aqui. Isso daqui foi bom. Menino de Deus. É uma bagaceira dos... Pera aí. Da comida, da comida. Pera aí que eu tô salvando. Eu vou botar mais um pouquinho de refri. É, a gente tá tomando uma Coca-Cola toda. Eu tô comendo a Coca-Cola porque... É babado. Pera aí que eu vou colocar a minha voz, tá? Vou... E, Claudinho. Eu acho que tem como contar aqui. Caraca. Ó. Agora eu vou segurar... Eu vou segurar mais a paradinha aqui. Não, você tem como... Você ir assistir lá. Tem como você ir assistir lá. Vai ser no Instagram. No meu. Ó. Eu vou colocar no ao vivo com menos agora. Eu vou pegar... Eu vou tentar pegar. Pera aí, irmã. Eu vou colocar só no ao vivo agora. Amanhã, Ana Cláudia, mãe. No ao vivo agora. Vai lá, no ao vivo. Bom, agora eu vou estar ao vivo agora. Porque a comida... Você vai pra lá. Vai pra lá agora. Tchau, gente. Eu não gostei da comida muito boa não. Porque o peixe... Porque esse peixe aqui é fogo, viu? Será que é minha conexão? Ai, meu Deus do céu. Pera aí, irmã. Calma aí. Calma aí, irmã. Ei, Ana. Calma aí, irmã. Só Coca-Cola. A barriga é só Coca-Cola. Olha o meu passado. Olha que tu mandou a Coca-Cola. Mamãe. O que for que tu se... É, mãe. Tchau. Creuza Santos. Tchau.